Esse todo, esse clima foi para o Renanço, rebote do Curry, restando 4, restando 3, 2, 1, vai para o Renanço e cai! Um brinquedinho assassino fatal monumental! Não tem coração, não tem piedade! Mais um crime imortal e fascínora maravilhoso! José Roberto Lutz e Stephen Carey não tem piedade! É, mais uma do meio da quadra, olha lá, bem já está dentro do meio da quadra.